Só porque vocês pediram, fiz o vídeo aqui, vou fazer o vídeo aqui agora com a minha peruquinha e de boné Como vocês pediram, vocês são mais doidos que eu Mas enfim, deixa eu dizer uma coisa, tá? Não se preocupe com o que pensam, com o que falam, com o que acham ao seu respeito Lembre que quem te chamou foi Jesus Você só precisa da opinião dele e de mais ninguém Então siga, prossiga, avance, vá adiante, sem olhar para trás Perseguição sempre vai ter quando nós estamos na presença do Senhor Quando nós agradamos a Ele Quando nós estamos com Cristo, nós somos mais que perseguidos Por isso que a Bíblia manda a gente se alegrar quando a gente for perseguido É sinal que a gente está no caminho certo Se você estivesse nesse mundão doidão, se você estivesse aí fazendo coisas erradas Você só seria elogiado, idolatrado Eu lhe digo porque eu passei por isso, meu testemunho todo mundo conhece Então hoje eu sou perseguida, caluniada, difamada todo dia, toda hora Sofro por inúmeros bullying e eu não estou nem aí Então prossiga, pega aqui a mensagem da tua pastora Se levanta e prossiga Maior é quem está conosco do que quem está nesse mundo e com os inimigos E lembre, eles podem estar rindo agora Mas essa roda gigante vai virar Quem achou que ganhou, quem achou que a história vai ficar como está Achando que você perdeu Deus manda te dizer, continua no silêncio Que eu vou fazer uma grande justiça E você vai ver Com quem é que eu estou Quem é que eu protejo, quem é que eu guardo Muitas vezes você tem achado que o próprio Deus que você serve Está com os seus adversários, está com os seus inimigos Porque você tem visto eles lhe perseguirem e eles só prosperando Deus está dizendo Quanto maior eles subirem Quanto mais alto eles Aonde eles subirem, que for mais alto Bem maior será aquele Quanto maior for a subida deles Grandiosa será a queda Golias era grandão E grande foi a queda Nunca mais se ouviu falar em Golias Aguarde